O Neonúcleo de Especialistas em Oncologia, em parceria com o projeto Esperançar de Governador Valadares, realizou na manhã desta quarta-feira um dia de cuidados com pacientes em tratamento contra o câncer de mama. Várias ações foram realizadas e a nossa equipe foi lá conferir. A reportagem está aqui, pode balançar. Um dia de princesa para elas. Mulheres que estão em tratamento oncológico participaram de uma manhã de ações que são voltadas para Outubro Rosa. Serviços de manicure, maquiagem, sessão fotográfica, entre outros, foram oferecidos a elas. Essa data de Outubro é importantíssima no sentido de despertar o interesse e despertar a atenção para a saúde da mulher com relação à prevenção do câncer de mama e do câncer de colo uterino. A gente precisa que não só a Esperançar, mas outras empresas, outras instituições participem desses movimentos, dessas ações de prevenção para que a gente possa ampliar essas ações. Ações como essas são desenvolvidas não apenas no mês que faz alusão à doença, mas durante todo o ano. Eliana explica a importância dessa parceria do projeto Esperançar GV junto ao NEO. O projeto Esperançar nasceu dentro do NEO, através de três mulheres que passaram pelo tratamento oncológico, onde eu sou uma dessas mulheres. E após o nosso tratamento, nós sentimos o desejo de estar ajudando outras pessoas que passam por esse processo. Então essa parceria é muito importante, porque o NEO, além de fazer parte da história do projeto, foi aqui dentro que tudo nasceu, que tudo começou. E o dia de princesa, o projeto faz no decorrer do ano e muitas mulheres querem passar por esse dia. E essa parceria hoje com o NEO, nós estamos vivenciando um dia de princesa coletivo. Então não é somente um momento de embelezamento, mas um momento de renovação da autoestima dessas mulheres. E algo muito bacana é que essas mulheres, elas vêm aqui para o NEO para fazer o tratamento. E hoje elas estão aqui vivenciando um momento diferente, um momento onde elas vão trabalhar toda essa afetividade delas e ter uma memória afetiva boa do local onde elas recebem o tratamento. O câncer de mama é o tipo de tumor que mais acomete as mulheres no Brasil. Por isso, a prevenção primária e a detecção precoce contribuem para um tratamento que pode começar o mais cedo possível. Só nos primeiros nove meses de 2024, o NEO atendeu mais de 4 mil pacientes oncológicos, sendo 1.417 em tratamento contra o câncer de mama. A prevenção primária é fundamental para que se diagnostique um tumor na fase inicial. O tumor diagnosticado num estágio inicial, ele possibilita uma chance de cura maior. E o autoexame, ele deve ser feito regularmente, mensalmente, durante o banho. Preferencialmente durante o banho, ao se ensaboar, a mulher passar a mão, sentir a mama, notar se tem alguma diferença de tamanho, de nódulo, de descarga papilar e nessa oportunidade buscar o auxílio médico o mais rápido possível. O evento faz parte do calendário de ações do Outubro Rosa do NEO. Hoje, todas essas mulheres, fortes e guerreiras, saem daqui com uma esperança a mais na vitória. Tatiana participou das ações e está finalizando o tratamento. Para ela, a sensação é de alegria em encerrar esse ciclo para uma nova vida. É um apoio até para a autoestima da pessoa, né? Às vezes a gente perde a vontade de viver, a vontade de se arrumar, né? E isso é um apoio muito grande. Sensação de alívio, sensação de alegria, de estar vencendo, é muito bom saber que está vencendo, né? E é isso aí. Vida que segue. Espera os próximos passos. E por falar em vitória, Nalva é uma das pacientes. A esperança sempre motivou a seguir em frente. Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente não sabe como lidar, como fazer. É tudo diferente. Mas aí, quando você começa o tratamento, você sabe que você tem condições, que você pode e que hoje nos é ofertado maneiras de um tratamento bom. Eu deixo o meu recado para as pessoas, para as mulheres, sobre o seguinte. Procure fazer o autoexame, procure se tocar, descubra o seu corpo, procure o médico, porque hoje, quando você descobre um câncer no início, você tem muita chance de cura. O diagnóstico precoce, ele salva vidas. E lembre-se, um simples toque pode mudar tudo. Cada mulher é única, cada vida é preciosa. Previna-se. O diagnóstico do câncer chegou como uma tempestade. Não pediu permissão e parecia não se importar com meus planos e sonhos. Tornou meu caminho incerto, mas de alguma forma também mais valioso. Isso me fez abraçar a vida com muita fé, lembrando de que essa jornada é única. Diante da doença, tive que enfrentar uma escolha que me fez toda a diferença. Encarar o câncer como uma sentença de morte ou como uma sentença de vida. Mesmo quando os dias tristes apareceram, o tratamento se revelou difícil e desafiador, algo maior e mais poderoso começou a surgir em meu coração. A esperança. Ela me motivou a seguir em frente, acreditar em dias melhores e lutar com toda a minha força. Abracei cada dia com corais de garra, mesmo quando ele trazia grandes desafios, pois o que realmente importava era viver. No final das contas, é o amor de Deus, a fé, a esperança e a determinação que me guiaram. Eu sempre acreditei na minha cura, eu sempre orei a Deus e pedi para Ele me curar. Eu sou testemunha de um milagre. Sensacional, não é só quem passou por esse tormento aí na família. Deixa um beijo para minha irmã Elzimar, que é uma guerreira que venceu essa doença terrível. Vamos para cima aí. Vamos para cima aí.